Foi lançada na manhã dessa segunda-feira, então, Flotone, a Operação Natalina, o objetivo da Polícia Militar, é o combate à criminalidade no período em que as compras de fim de semana, aliás, de fim de ano, né, de fim de ano se aproxima, Vitor Cui, Fantone e Peço acompanharam lá de perto o andamento das atividades e trouxeram os detalhes, é festança de fim de ano, tem operação, né, Fantone? Nicomédias, a Polícia Militar começou a Operação Natalina para dar mais paz e tranquilidade aos cidadãos de bens nos 60 municípios do Nordeste Mineiro. Vou conversar com o Tenente Coronel Campos. O que acontece a partir de agora nos 60 municípios? Com a previsão das compras de final de ano, né, é natural que o comércio, ele tende a aquecer. E aí, de uma forma preventiva, né, a Polícia Militar, aqui representada pelo comando da 15ª região, né, que tem 60 municípios, né, sobre a nossa circunscrição, nós estamos atuando de uma forma preventiva, já maximizando, né, o policiamento, baseado aí nos estudos científicos, em termos aí de mapeamento de criminalidade, a fim de estar posicionando, maximizando o nosso policiamento nesses municípios, a fim de evitar a eclosão de qualquer crime, para que os cidadãos, eles possam, o que, sair às compras de final do ano com segurança e tranquilidade. Coronel, essas ações, elas acontecem não somente nas cidades, mas também em todo o portfólio da Polícia Militar, no meio ambiente, transvoldoviário? Sim, a Polícia Militar de Minas Gerais está fazendo lançamento hoje em todo o estado de Minas Gerais. E, é, todo o portfólio, é, ou melhor, na realidade, todos os serviços que pertencem, né, ao portfólio, aí incluindo tanto a ARV, quanto a ambiental, elas fazem parte, é, desse, dessa, desse reforço, né. Aqui nós temos o comandante, o tenente-coronel Muniz, do 10º 9º Batalhão, que participou de hoje, desse lançamento, inclusive um lançamento do policiamento, que vai ter como, é, apoio, é, a nossas administrações, que vão estar reforçando também esse policiamento, assim como, é, mais de 59 militares, recém-formados na última sexta-feira, vai estar participando desse reforço, né, e queria aproveitar a oportunidade, de, inclusive, solicitar que as pessoas procurem o quê? Se antecipar, realizar um planejamento e se antecipar as compras, não deixar para a última hora. Porque, é, essa participação, esse envolvimento, essa mentalidade, ela ajuda muito na prevenção criminal, não deixar as compras para a última hora. Agradecer ao coronel Campos. A Operação Natalina acontece, basicamente, nas cidades, nos quatro, nos polos, Araçuaí, Teoflotone, Nanuque e também Almenara. Vou começar com o tenente-coronel Rafael Duarte Muniz. Coronel, como que a população pode ajudar? A polícia está fazendo a parte dela, está aqui as viaturas já fazendo o patrulhamento, mas o cidadão, ele é uma parte importante. Como é que ele vai poder colaborar com a segurança? Fantoni, assim, pergunta é muito importante. Para que o crime aconteça, três elementos são necessários. O primeiro deles, o suspeito, o agente motivado, o infrator. O segundo deles, a vítima, uma vítima em potencial. E o terceiro, a oportunidade, provocada pela ausência de vigilância. Nesta ocasião, a polícia militar vem garantir aqui que essa oportunidade não ocorra. Estamos, por meio do policiamento ostensivo, aumentando o nosso policiamento nas ruas, para evitar que nós tenhamos a oportunidade aí do infrator ele causar o crime. Mas é importante a participação também do cidadão, né? Que ele não se coloque em uma condição de vítima. E aí nós queremos alencar aqui dois fatores. O primeiro deles, as medidas de autoproteção. Importante que o cidadão, ele faça a sua segurança por meio de algumas regras básicas, que serão, inclusive, passadas pelos policiais militares que estão realizando o policiamento ostensivo. Além de estarmos ostensivamente nas ruas, fazendo os patrulhamentos, nós estaremos também conversando com o logistas, com empresários, conversando com cidadãos, com transeuntes, né? Distribuindo dicas de autoproteção, para que ele não se coloque em uma condição de vítima, né? E, lado outro, é importante difundir também aqui a utilização da ferramenta do 181, o Disque Denúncia Unificado. É importante que o cidadão faça bom uso dessa ferramenta, denuncie as autoridades, né? Para que a gente possa aí tomar providências diante de eventual crime ou contravenção que, porventura, esteja acontecendo. Agradecer ao Tenente Coronel Rafael D'Arte Muniz. Ô, Nicomé, agora é importante também, nas medidas de autoproteção, que as pessoas prestem atenção, principalmente, aqui é o celular. Mostra aqui o celular, meu filho. O celular, entendeu? Isso é importante, tomar cuidado. E, também, a questão da carteira, que sempre chama a atenção dos infratores, né? Principalmente, para quem faz igual eu, coloca aqui na parte de trás, coloca o celular no bolso e não presta atenção. São algumas dicas de autoproteção que você pode ajudar o trabalho que a polícia vai fazer e as mentes infratores que fiquem em casa nesses próximos meses. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. É, e o Fantônio ainda está andando com carteira ainda, né, Jarel? Eu não carrego carteira, mano. Eu não carrego carteira, mano. O que é carteira? Hoje é tudo Pix, Fantônio. Documento tem lá também, digital. É, ué. Mas a operação é importante, né?